Como é que surgiu a Vera Verão? Na realidade, a Vera Verão, ela não é uma personagem, é uma entidade. Uma entidade, você quer dizer um espírito que você recebe? É, mas a Vera Verão foi um presente meu, com a minha espiritualidade, que eu pude trazê-la pra dentro da televisão, entendeu? É uma mulher, assim, super espalhafatosa. É uma mulher que você acha que tem dentro de si? É, ela, na realidade, ela tá comigo, né? É uma coisa já, desde pequenininho, que minha mãe desenvolveu isso dentro de um centro espírita, né? E que ficou. E, na realidade, não é uma personagem, assim, que eu possa te dizer, escreveram por papel isso. Tanto que quando a Vera Verão veio pra televisão, o personagem seguia aquela linha, mas não tinha o nome. E esse nome eu pedi ao Carlos Alberto, você poderia ficar.